Estamos de volta! Cavaleiros e Amazonas percorreram os últimos 260 quilômetros da terceira etapa da expedição Estrada Real. Ao todo foram sete dias de cavalgada. Nos últimos dois, muita história pode ser revivida pelos expedicionários que passaram por museus e igrejas de séculos passados. Confira! Com três séculos de história, Mariana, a primeira capital e a primeira cidade de Minas Gerais, em 1945, foi tombada como Monumento Nacional, ponto de partida do sexto dia da expedição Estrada Real. Entre os cavaleiros, alguns veteranos. As edições anteriores deixaram um gostinho de quero mais. Você que participou de todas as expedições anteriores, o que te motivou a voltar? O que motiva é a alegria, né? De você estar com esses companheiros aqui, o caminho maravilhoso, você conhecer a história da época dos escravos, como eles passavam. Esse projeto, desde o início, foi muito motivador, né? Por fato de ser a Estrada Real, o significado histórico, né? E o desafio, né? O topógrafo José Horta guiou a tropa. Uma parada no distrito de Camargos. Lá encontramos a primeira igreja de Minas Gerais. Essa igreja é a matriz de Nossa Senhora da Conceição de Camargos. Ela foi fundada antes de 1700. Mariana foi fundada em 1696 e essa igreja antecede a fundação de Mariana. Bento Rodrigues. Um lar de 600 pessoas não existe mais. Vidas afetadas pelo rompimento de uma barragem. Foi impossível segurar as lágrimas. Quantas vidas tinham aqui, né? Quantas famílias viviam nisso aqui. Aí a hora que eu vi as casas abandonadas, não deu para segurar. Para simbolizar a esperança de um mundo melhor, os cavaleiros plantaram aqui em Bento Rodrigues, arueiras, árvores com propriedades medicinais. Após o plantio, uma oração. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A oração é o respiro da alma. A oração nos leva a refletir que não estamos só. Que mesmo aqueles que viveram essa tragédia, eu percebo que a oração nos dá o sustento para continuar. De volta à estrada. Ao todo foram 37 quilômetros percorridos até Santa Rita Durão. Em boa companhia, com muita fé. Fé é tudo, né? É para nos proteger, que corra tudo bem. E eu acho que a fé, ela sempre está acompanhando a gente em cada passo, em cada trilha. Então, ela é muito importante nessa nossa empreitada de expedição aqui. Os animais seguiram embarcados até Mariana. No dia seguinte, desembarcaram em Ouro Preto. Os sete dias não teriam sido os mesmos sem o trabalho do apoio. A gente tinha água, muito importante o tempo inteiro. Comida, sanduíche, banana, fruta, amendoim. Café da manhã, completíssimo, para a gente sair bem todo dia. De carne, mais ou menos, uns 200 quilos de carne. Em média, 1.050 pães, porque foram vários cafés da manhã. E os lanches que eles levam durante a cavalgada, né? Quando eles me veem, os olhinhos brilham. Alguns até vêm no galope para chegar e saciar sua sede. E também se alimentar. Bandeiras hasteadas para representar os estados e a nacionalidade dos cavaleiros. O local passou a ser habitado no século XVII, devido à descoberta de ouro de coloração escura. Uma pausa para a foto em frente ao Museu da Inconfidência. Pessoas pararam para observar e registrar. Foi coincidente, muito coincidência. Eu estava vindo hoje para um lugar que nem sabia dessa coisa. Me deparei agora, vindo na praça e não resisti. Achei o inteiro muito interessante. Hora de pegar a estrada rumo ao último ponto da cavalgada. Foram 37 quilômetros até a Câmara Municipal de Mariana. Lá os cavaleiros foram homenageados pelo secretário interino de desenvolvimento rural, Wander Moreira. Uma sensação de dever cumprido, né? Agora dá para respirar, porque a gente fica tenso. A gente trabalha o ano todo elaborando, fazendo o levantamento das trilhas. Como eu sempre falo, a gente busca realizar a parte original, o mais original possível dessa estrada. Na memória, ficam as belas paisagens e lembranças dos 260 quilômetros. Qual o dia você mais gostou? Eu acho que foi a saída de Tiradentes, quando nós subimos aquelas estradas de pé de moleque, com umas vistas muito bonitas. Cada dia foi muito especial e incrível. Então, eu não posso realmente escolher um, porque todos os dias foram realmente, realmente fantásticos. O trecho que eu fiquei mais emocionada foi quando a gente passou em Bento Rodrigues. Foi assim, apesar da gente, a televisão ter divulgado massivamente na época a tragédia, estar ali é indescritível. Fiquei muito emocionada. Foi uma experiência única, é a minha primeira e eu espero que tenham mais. Com certeza estarei presente nas próximas. Fiquei muito emocionada.